Janício Ou então cala essa boca e me beija E eu entrego meu coração de bandeja Então minha mão de sobremesa Calma de beijo doce e pegada quente Tu sabe que comigo o serviço é diferente Hoje tu mata a fome que tava da gente Então minha mão de sobremesa Calma de beijo doce e pegada quente Tu sabe que comigo o serviço é diferente Hoje tu mata a fome que tava da gente Confessa que a minha receita não sai da tua mente Confessa que a minha receita não sai da tua mente Sai não bebê Vai ficar na tua cabeça, viu? Cê veio com esse cheiro bagunçando eu Mas meu coração já tava preparado Tava preparado pra dizer adeus Dizer adeus ainda tô apaixonado Eu conto uma mentira, fala que não me deseja Ou então cala essa boca e me beija E eu entrego meu coração de bandeja Então minha mão de sobremesa Calma de beijo doce e pegada quente Tu sabe que comigo o serviço é diferente Hoje tu mata a fome que tava da gente Então minha mão de sobremesa Calma de beijo doce e pegada quente Tu sabe que comigo o serviço é diferente Hoje tu mata a fome que tava da gente Confessa que a minha receita não sai da tua mente Confessa que a minha receita não sai da tua mente